Ah, peraí, o que tá acontecendo na casa do Abacate? Por que tem coração pra todo lado? Como assim? O Abacate roubou a minha namorada! Aquilo que está na casa do Abacate não é o Abacate, é um espírito do lado. Fora isso, eu vou te emprestar uns poderes, e aí você vai acabar com ele, beleza? Ai, caramba! Uou, opa! E aí? Ah, seguinte, aqui eu gostei, e já vai se inscrevendo no canal. Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente, e ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em Seja Membro. E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal. E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais! Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo. Nossa, cara, eu tô morrendo de sono, acho que eu vou dormir sem botar pijama mesmo, né? Pijama não serve pra nada, na verdade. Tá, quer saber? Eu acho que eu vou dar um boa noite ali pro meu parceiro Abacate, porque, cara, ele é muito, muito gente boa. Olha só meu gato aqui. E aí, gatinho, como é que você tá? Eu tô bem, mas eu tenho um nome. Ah, eu sei que você tem um nome, tá? Mas é que a gente é muito amigo, então eu vou te chamar de gatinho. Ah, peraí, o que que tá acontecendo na casa do Abacate? Por que tem coração pra todo lado? Ué, calma aí. Acho que ele tá namorando. Peraí, eu achava que o Abacate nem gostava de namorar. Ai, caramba, isso me assustou. Tá, eu vou ir lá, eu vou escondido. Tá, tipo espião secreto. Tá, vamos lá. Silêncio, hein, não quero ouvir ninguém falando nada. Tá, calma. Beleza. Ai, caramba, ele deve tá namorando mesmo. Olha isso. Peraí, olha só, não consigo ver a menina, mas eu tô vendo que o Abacate tá soltando o coração. Quer dizer que ele tá muito feliz. Ai, tá bom, tá bom, vamos lá. Ah, quem que é? Peraí! Essa aí não é a minha namorada? Como assim? O Abacate roubou a minha namorada. Caramba, não, não, eu não sei nem o que fazer. E ainda por cima, ele tá jogando Sonic, esse jogo era meu. Ai, droga, tá, fecha a janela, fecha. Tá, percebi, eu vou ter que pedir a ajuda pro Goti. A gente vai ter que entender o que que tá acontecendo. Tá, calma, calma, calma. Vamos lá, socorro, Goti! O que foi? Olha só, tem o Abacate. Ele roubou a minha namorada, cara. Não, você não entendeu. Eu sou um deus, então eu sei o que tá acontecendo. É, sabe? Peraí, aquilo que está na casa do Abacate não é o Abacate. É um espírito do meu. Então, ele tá se disfarçando de Abacate? Sim, pra isso, eu vou te emprestar uns poderes. E aí você vai acabar com ele, beleza? Pode deixar. Faz sua magia aí, vai. Ai! Caramba, eu consigo sentir o poder em meu corpo, Goti! Cara, isso é incrível. Como você fez isso? Eu já disse que eu sou um deus. E acho que poderia fazer um favorzinho pra você, já que você é meu dono e bota a ração pra mim todo dia. Tá legal. Atrás de você temos uma varinha mágica. E do outro lado, uma mesa arcana. Você utilizará elas para fazer os seus poderes e para derrotar o espírito mau que está na casa do Abacate. E pra salvar sua namorada, né? Tá bom, tá bom, calma. Tá, peguei a varinha. Tá, no caso eu tenho que colocar magias na minha varinha. Então eu vou ter que também fazer algumas aulas pra ficar mais forte, né? Então toma! Tá legal, acho que consegui. Ó, a minha varinha tem vários poderes agora. Será que ia funcionar? Tá legal, antes de enfrentar o cara, pessoal, eu vou fazer teste. Por que tem um jet ski na minha... Ah, não quero nem saber. Tá bom, vamos lá. Tá, tô aqui no meu quintal. Ah, vamos lá. Primeira magia. Uou! Isso aqui é uma proteção de diamante. Boa, eu tenho resistência 3 agora. Tá legal, esse poder aqui agora. Oh, teia de aranha. Isso pode ser útil, hein? Toma! Bafo de fogo. Tá, é um poder elemental. E esse aqui, qual que é? É um campo de força em volta de mim. Caramba, tudo aqui fica diferente, mas... Bom, acho que assim eu posso vencer ele. Tá legal, eu vou sair aqui e vamos lá na casa do abacate. Bom que a teia sai também, então ela vai ficar por um tempo ali. Tá, e assim que eu vou fazer? Eu vou usar todos os meus poderes. Mas, pra finalizar ele, eu vou usar esse poder que eu não usei ainda. Se chama Tempestade. Eu só vou usar esse poder quando for necessário, porque parece que ele gasta mais mana do que precisa ser gastado. Tá legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos encher o saco dele. Ah, droga. Devolve minha namorada. Você quer sair comigo ou não quer? Ei! Oh, tá invadindo minha casa por quê? Você não é o abacate, você. É um ladrão de namoradas. É claro que eu sou abacate. Olha aqui, eu tô de vermelho. Abacate usa vermelho. Por que que ela tá travada? Ela não tá nem falando nada, seu chifrudo. Ah, é que eu joguei um feitiço nela, né? Toma! Ah, não é assim que se usa varinha. Fala aqui, seu humano. Tem. Ah, você não tem nem magia pra me vencer. Toma! Ai, acho que falei cedo demais. Calma, calma, calma. Eu preciso de resistência. Ela vai ser minha! Resistência! Pronto, agora sim. Agora toma isso aqui! Ai, droga, não me acertou de novo. Ai, 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 ai. Você é fraco, mano. Toma! Ai. Ah! Campo de força! Ah, mas eu pego você! Ai! O que que tá acontecendo? Que eu não vou entrar? Fogo! Toma! Caramba. Eu sei que é quente. Eu sei que é quente. Foi isso que eu quis fazer mesmo. Aê. Ah! Você tá botando fogo na minha casa! Ai, droga. Só um pouquinho, tava muito frio, sabe? Ai, ai, socorro. Ah, você me paga, seu valentão. Tá, eu vou... Vou dar essa flor aqui pra ela. Eu vou acabar com isso. Você vai conhecer... O poder final! É hora da tempestade! Vai! Não, foi um raio! E agora, pra finalizar você... Tempestade Suprema! Toma! Yes! Calma! Tá pegando fogo tudo! Calma, apaga, 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 apaga! Independente de qualquer coisa... Eu acabei de derrotar o ladrão de namorados que tava usando o corpo do meu melhor amigo, o abacate! Calma, 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 apaga, apaga! Ou melhor, eu vou apagar de uma forma diferente. Tempestade! Pronto! Acho que eu consegui. Ah, calma aí! Pronto, acho que eu posso tirar essa roupa de mago, mas eu vou ficar com ela. Tá chovendo. Tá, vamos lá. Calma aí. Ai, tem que pegar esse fogo aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Ai, socorro, pimpura, você tá bem! Ai, eu tô travada, gotei. Peraí... Me ajuda, me dá um papo. Toma! Ai! Ai, ai, consegui. Acho que agora você tá melhor, né? Peraí, é sério. O que que aconteceu? Carlos, eu vou margar em você. Ele roubou você. Agora ele tava dizendo que você era a namorada dele. E o pior de tudo, ele tava usando o corpo do abacate pra fazer isso. Meu melhor amigo. Não reconheci, porque ele era vermelho. Eu pensei que fosse o abacate. É, e o abacate se vestir verde, então sei lá. Mas olha, o gotei me deu alguns poderes celestiais dos deuses. E aí, eu fui transformar em um deus, assim como o gotei. E olha isso. Peraí. Ah, choque no trovão! Ah, eu acho que eu não devia ter feito isso. Tá, eu vou trazer ela de volta à vida. Sim, salabim revivendo a pimps. Isso doeu, não faz mais isso. Ah, desculpa. Mas, caraca, isso foi incrível. Mas, galera, com certeza o ladrão de namoradas não vai desistir tão fácil. Se você quer ver a continuação dessa história aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum desses vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho